Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou hospedado, sabe de onde? Hotel Puma, Guarulhos, São Paulo, é... Mostrar pra vocês o Hotel Puma aqui, como que eu cheguei aqui e vou mostrar pra vocês lá fora do Hotel Puma também é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem, deixa eu mostrar aqui as dependências do quarto que eu estou essa TV grande aqui, né, aqui na parede, meu escritório, meu chinelinho aqui o escritório, né, eles deixam aqui essa mesinha nessa posição cheguei aqui, tem bastante tomada e tal, achei legal, achei muito ruim a escuridão que é o quarto me deram esse bem-vindo, né, aqui está sujo que caiu o chocolate bem-vindo ao Puma Guarulhos, preparamos tudo com muito carinho, cuidado pra você desejamos uma estada confortável, tranquila, que possa desfrutar de uma incrível experiência em nosso hotel e aí está aqui mostrando pra vocês as informações, nome da gerente, né, veio um chocolate pra mim me deram esse kit, que é o Wellcome Drink, pra poder tomar um drink aqui no hotel, tá aí com a marca Puma as dependências, deixa eu mostrar pra vocês aqui fora do hotel, como que se dá pra ver, deixa eu ver se dá pra ter uma noção mais ou menos como que a visão que eu estou, esse quarto, ali acho que é a piscina, ó, aquela parte azul, que vocês estão vendo é a piscina, mas tá escuro, né e aqui, gente, o quarto, tá, então aqui a cama, eles me deram um quarto com duas camas eu vim aqui sozinho porque o Edinho viajou pra fora do Brasil, né, foi pra Miami, Nova York eu acabei trazendo o Edinho e hospedando que eu tenho um evento amanhã também aqui em Guarulhos então aqui, ó, o quarto com duas camas, tá a parede, o ar-condicionado eu cheguei e já estava ligado, tá mas eu não durmo com o quarto com nada ligado, eu vou desligar já já eu vou jantar também, essa hora que eu tô gravando já tá tarde, né, então eu vou jantar aqui, minhas mochilas o meu pedestal o espelho, né, então só pra vocês verem aqui o espelho dando tchauzinho pra vocês aí, tá bom aqui veio duas águas de drink duas águas de presente vem o cafezinho aqui o frigobar ó lá frigobar, abastecido ok na sala VIP eu não vou conseguir entrar porque eu não reservei com antecedência então eu teria que ter feito com antecedência a sala VIP e eu não fiz então na sala VIP eu não vou, tá aqui o cofre aqui o armário bastante espaçoso mas eu não vou nem usar também vou tomar um banho já já aqui estava o chocolate, né então eu deixei aqui, tá que eu já usei que é uma água de graça e cafezinho tá bom e o banheiro dando tchauzinho pra vocês a banheira uma delícia tá vendo muito legal os pertences aqui que eles dão aqui eu tomo de vez em quando o meu estombo tá queimando eu tomo esse daqui que é bom tirar essa azia, né aí eu dando um outro tchauzinho pra vocês e aqui o chuveiro deve ser muito bom não tomei ainda, vou tomar já já e também a privada, né sanitário então esse é o quarto do hotel Puma como o chão é tudo com carpete eu achei legal também apesar que eu não gosto prefiro que seja piso frio mas com esse friozinho que tá aqui eu prefiro que seja o carpete mesmo tá bom ah por enquanto é o que nós temos por hoje já já vou mostrar pra vocês o lado do hotel lá fora o redor do hotel né, os quartos ó tá vendo os corredores o meu quarto ele dá de frente com o elevador panorâmico ó então eu vou ver essa imagem tá vendo e já o elevador que não é panorâmico ele não cai aqui então os meus estão aqui os que não são panorâmicos eles devem entrar por outro lado né que não tem essa visão que eu tenho ó então é essa visão que eles me deram baseado ao meu status tá ó então eu vou chamar aqui e aí vai chegar o elevador já já pra mim aqui tá bom pra vocês também como que é por dentro a vista panorâmica tá bom ó pessoal a vista tá vendo olha isso bonito aí o elevador é assim ó abriu ó aqui é o restaurante ó já já vou lá aqui foi a entrada que eu vim do hotel excepção tá bom ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aconteceu isso daí, tá certo? E aí, esqueci de falar para vocês quantos pontos, né? Então, foi com 6 mil pontos da Accor. Então, isso equivale mais ou menos a 600 reais se você for se hospedar aqui. Pelo preço de 600 reais, eu achava que o quarto seria diferente. Não assim, né? A gente pensa sempre no mais, né? Então, você pensar no mais, acaba que você fica frustrado. Mas tá ótimo. Achei que vale a pena você se hospedar aqui, porque é um hotel muito bom. Vocês vão ver lá. Vocês viram como que é a entrada do hotel, muito bonito e tal. Tá noite, né? Fica pegando essa lua, tá linda. Olha lá a lua, que bonita. A piscina eu não fui lá ainda. Talvez eu vou lá descer lá para dar uma olhadinha, né? E aqui eu tô em Guarulhos, no aeroporto. Olha lá o avião da Gol. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui, esse aqui é o avião da Gol. Tá vendo, ó? Então, eu tô bem realmente de frente com o aeroporto, tá? Então, é bem pertinho ali, é o estacionamento da Localiza, ó. Então, ó, aqui é o estacionamento da Localiza, bem pertinho também. E vocês não têm noção. Eu tô aqui falando com vocês, segurando aqui a minha mão no vidro. Tá tremendo. Olha lá o avião descendo lá. Olha lá. Tá vendo o avião descendo? Tá vendo? Bem perto, né? Olha lá. E é o tempo todo assim. Espero, então, que vocês tenham gostado. Fiquei aqui com 6 mil pontos a cor. Equivale a 600 reais. Deram upgrade no quarto. Não era esse quarto que eu peguei. Eu peguei um quarto mais barato. Eles me deram esse upgrade por causa do programa. A cor é gold, é signature. E também me deram o welcome drink. Me deram o de boas-vindas de chocolate, que vocês viram. Duas águas de café. E, logicamente, o quarto seria um outro modelo de quarto. Me deram esse quarto aqui. Tudo bem, tudo tranquilo. Achei que interessantíssimo. Foi uma experiência incrível aqui também. E aí vocês viram que é bonito o hotel, a entrada tal, chique demais, né? Valeu muito a pena, de vez em quando, se hospedar assim pra poder. Mesmo que é uma viagem que você vai viajar e só vai dormir, você acaba aproveitando algumas coisas se você chegar cedo aqui no hotel, né? Porque essa lábia do aeroporto de Guarulhos só vai conseguir entrar três horas, quatro horas antes do voo internacional. Então, achei que valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado também. Curtido aqui comigo, o Hotel Puma, aqui em São Paulo, com o Leandro Vieira nas ruas. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.